Vamos acompanhar o show aqui. Seato, Pedro e Segundo, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Deixamos o sol e o céu, com o céu e o seu olhar. É a vida, é a vida, é a vida. Nós podemos, nós podemos, nós podemos, vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Tchururu 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 Ontem o menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para nós, meu Deus, que esse tempo vai passar Não se desistere, não me pare de sonhar Nunca se entere, não, poucas manhãs Deixamos o sol, o céu e o seu olhar Vem, 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 vem o que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais e mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vem, 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 vem Aplausos